O que é a história da minha ida à guerra de 1908? Eu trabalhava numa fábrica de produtos farmacêuticos. Um dia sem querer partiu-me comprimido e despediram-me. Fui então lá para casa sentar-me numa cadeira que nós lá temos para quando fomos despedidos. Estava-me a balançar quando entrou o meu tio que estava com um jornal que trazia um anúncio da guerra. Precisa-se soldado com nada depressa. Diz a minha tia, porque é que tu não respondes esse anúncio? E diz a minha mãe, isso, isso, olha o que era preciso era comprar-lhe um cavalo. E diz a minha tia, mas eles na guerra dão cavalos. E diz a minha mãe, pois o meu filho vai agora para a guerra montar num caval que os outros já montaram. Sei lá quem é que já montou naqueles cavalos. Fomos à feira de gado, mas não vendiam cavalos sozinhos, só vendiam cavalos com as carroças e com as moscas. E a minha mãe disse-me, meu filho, não vai agora para a guerra e encher a guerra de moscas. Meu filho vai a cama, mas vai limpo. Vamos para casa, a minha mãe preparou-me umas papas de serrabulho para o caminho. Tomei um táxi e fui para a guerra. Cheguei à guerra, eram sete horas da manhã. Estava a guerra ainda fechada. E estava uma mulherzinha a vender castanhas à porta da guerra. E eu perguntei, minha senhora, faz favor, diz-me a que é que é a guerra de 1908. Quando eu disse, não é mais assim, mas aqui é a guerra de 1906. Obrigado. Subi dois anos, cheguei lá acima, estávamos a abrir as portas onduladas da guerra, já eram o novo e tal. E o sentinela perguntou-me se eu vinha ao anúncio. Eu disse, sim. E depois ela perguntou, e mato a expressa? E eu disse, brincando, ainda mata assim, assim. Preciso de treinos. Então, ando ao capitão. Fomos ao capitão e o capitão perguntou-me se eu trazia a espingarda. Eu disse, não. Pensava que a ferramenta dava um cavacinho. O que eu trago é uma bala com um vizinho meu guardou como recordação da guerra dos 100 anos. E diz o tenente, e como é que posso ir matar só com uma bala? E eu expliquei-te, disparo a espingarda, pois vou lá correr buscar a bala. Aí diz o capitão, pois, a guerra vai parar dois em dois minutos de sua causa. Diz o sargento, olhata-se a bala, toma guita. E diz o capitão, pois, parte-se a guita, aperte-se a bala, aperte-se a guita, tudo prejuízo, não é? Bem, fizeram-me a conferência e deram-me seis balas e mandaram-me matar. Estava eu a matar, muito quentinho. Veio o capitão, mandou-me e despia. Fizeram-me um vestido organdico com os laços cor-de-rosa na cabeça e mandaram-me de espia. Cheguei à guerra do inimigo, batia à porta. O sentinela despeitou para frixe e perguntou quem é. E eu, sou a Maria Albertina. Malandrisse. E ele disse, o que é que queres? E eu disse, eu venho cá buscar os planos da pólvora. E ele disse, trabalha este espia há muito tempo. E eu disse, trabalho desde as onze. Não levas os planos da pólvora, não levas os planos da pólvora, não levas os planos da pólvora. Eu não achei graça aqui. Veio fazer queixo ao capitão dele. E o capitão dele disse, deixa lá que ele é enuro. Amasse a cacajero. Bem, almocei no inimigo. Comemos uma cabeça piscada muito grande. E voltei para a minha guerra. Estava a contar isto ao meu capitão. Entrou um soldado a correr. Meu capitão dá licença. Que é, fiz um prisioneiro. Onde é que ele está? Não quis vir. Na guerra há prisioneiros teimosos. A gente puxa, puxa. Eles não vêm. Enfeiti-os, não é? Aí meu capitão disse, já que eles não dão os planos da pólvora, vai lá buscar o avião. Bem, como a gente se dava muito bem com o inimigo, nós tínhamos um avião que dava para todos, não é? Eles bombardeavam lá as segundas, quartas e sextas. E a gente bombardeava as terças, quintas e sábados. E lá íamos viver. Eu cheguei lá, batei à porta e diz o capitão, o que é? Eu disse, eu venho cá buscar o avião. E eu disse o capitão, não levas o avião, estamos a dar uma torneira para andar a jacto. Eu não vi torneira nenhuma. E voltei outra vez para a minha guerra. E quando eu cheguei à minha guerra, estava o meu capitão encostado à porta da guerra. E disse-me, olha, a guerra já acabou. Acabou. Acabou, olha, veio cá o fiscal, não tínhamos licença de porta de armas. Só que não tínhamos licença só de pena só, vamos. Para dar um baleada e de interrogando, eu ficava lá no fim. Vamos lá.